. . . . . . . Olha, não dá nem tempo. Não dá tempo isso. O gênio que voa, só se lá que voa ainda. Olha o gênio que a gente. Olha o gênio que a gente é. Olha o gênio, olha o gênio que a gente vai voar. Puxa o gênio, olha o gênio que a gente vai voar agora. Agora deu certo. Vai, pro céu. Vou fisgar até pro meio aqui no labirinho, não quero nem ver o jeito, quer ver só. Vai dar nem tempo que se bramou a pandavara que vai enrolar ainda. Se bramaram a pandavara mesmo, quer ver? Tem o zãozão curvado que é melhor, cara. Isso é bruto, né? Ele não engole. Quer ver? Vai dar tempo, vai Renan. Vou pegar uma junta aí, vai. Que isso, Renan? Alô! Tem a curva. Gorda-se, Renan. Vai dar uma caça na curvida mesmo, hein? É! Aêêê! Olha, Vitória! Olha, só filezinho que voa. Oó! É bruto a tua carinha, vem vendo. O Edo, pega uma aí, vai, pra mostrar como é que fala o serviço, vai. Vai agar pra uma aí. Vai passar pela sua ainda. Só por sentir, hein? Ó, deu bricão. Eu vi, hein? Joguei com a mão, viu? vai pegar já aguliu não sei não sei eu vou fisgar fisgar aí Vitor perdeu não comeu meu peixe pode ficar aqui pegue não matou não pega bem de rapão ainda fisga está puxando dá uma secadinha para você ver não está não quebra olha 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 o o